Você sabia que a gente aprende a ser inteligente? O cérebro é plástico, modificável, reinventa-se, cria novos neurônios, novas conexões e novas funções para áreas pouco utilizadas. Basta ser estimulado. O psicólogo e professor Hoven Forstein sabia de tudo isso e criou a teoria da modificabilidade, que diz o seguinte, a inteligência não nasce com o ser humano, ela é desenvolvida. Então começou a trabalhar com crianças em Israel e percebeu que todas elas, sem exceção, eram capazes de evoluir quando aprendiam a aprender. Ensinar o aluno a aprender é um grande avanço no processo de aprendizagem. A educação hoje está imersa em um novo tempo em que as informações que os alunos recebem não são suficientes. É preciso aprender a processar e usar adequadamente as informações para transformá-las em novos conhecimentos. Lao Tse disse em 640 antes de Cristo, saber e não fazer ainda não é saber. Ao aplicar a metodologia do programa Mente Inovadora, ampliamos as potências do cérebro de crianças e adolescentes, fortalecendo suas habilidades sociais e de construir conexões entre diferentes campos de pensamento. A essência da nossa metodologia é trabalhar muito mais com perguntas do que respostas. Atuamos com três importantes pilares. Os jogos de raciocínio, métodos metacognitivos e professores mediadores. Os jogos de raciocínio são recursos pedagógicos prazerosos que permitem simular situações do cotidiano. Os métodos metacognitivos são recursos criadores e organizadores dos nossos pensamentos e ações. O professor mediador é quem colabora com o desenvolvimento da autonomia de aprendizagem do aluno, explorando os recursos da metodologia com ações intencionais. A MindLab é líder mundial no desenvolvimento de habilidades e competências, está presente em mais de 15 países, já atendeu mais de 2 milhões de alunos e tem inúmeros estudos que comprovam seus resultados. O programa Mente Inovadora é integrado com a escola inteira, como parte da grade curricular com uma aula semanal de 50 minutos. Lutar para melhorar a educação de todas as crianças que estão na escola e contribuir cada vez mais com os educadores para não perderem o encantamento na difícil arte de educar é a missão de Sandra Garcia, mestre em psicologia, diretora pedagógica da MindLab. Programa Mente Inovadora, da sala de aula para a vida.